Bom, vocês provavelmente já viram aí na thumb como é que mais ou menos a coisa tá andando, mas vamos lá pra como é o processo. Fiz uma toalha que eu vou usar pra limpar os pincéis, toalha de mesa mesmo, a guardanapo que você tenha. Fiz aqui uma simplificação do que eu quero fazer na tela, no papel aqui embaixo. Então tem um farol, umas pedras, uma casa, umas nuvens, o céu, o mar. E vamos lá pro desenho comentado de como vai ficar. Eu vou colocar esse papel aqui embaixo, vou utilizar ele daqui a pouco pra limpar o pincel. E vou começar primeiro me baseando nesse desenho com a Micron 03, de maneira bem livre mesmo. Porque eu quero que esse desenho tenha uma característica bem fluida no final. Talvez a gente consiga esse espírito. Vamos lá, vou colocar a aquarela por enquanto de lado, a gente não precisa dela. Daqui a pouco a gente traz ela pro centro da história. E vamos lá. Eu gosto de começar determinando a linha do horizonte, pra gente saber onde é que as coisas vão estar. E como a gente tá de caneta, não posso errar. Ou se eu errar eu tenho que viver com o erro. Vamos lá então. Essa aqui. Esse vai ser o nosso mar. Certo? Beleza. Subindo aqui com o farol. Ok. Eu geralmente me baseio em alguma imagem, mas dessa vez eu tô tentando fazer tudo de cabeça mesmo. Pode ficar uma coisa mais original e tal. E tá porque também esse ano eu mexi pouquíssimo com a aquarela. Então, quero voltar aos poucos. Então, muitos defeitos arquitetônicos vão acontecer nesse desenho. As pedras é tranquilo de fazer, porque elas são bem mais livres. Mais tranquilos do que a rigidez do farol. Aqui. Gostaria de colocar uma cerca. Eu acho que aqui e aqui posso delimitar as paredes da casa. Da pessoinha que mora aqui dentro. Quer dizer, a pessoa que trabalha aqui e mora aqui. Não vai ser uma... Talvez não seja uma aquarela, como que se diz, uma aquarela lá tão leve. Devido à quantidade de pedras que eu tô adicionando aqui, pode dar a entender que é uma área meio inóspita. Talvez a casa coloque um pouco de vida. E talvez a gente possa também aqui colocar esses rabisquinhos que vão simular vegetação. Então, aqui... Esses rabisquinhos simulam a vegetação que a gente precisa. Pra dar um pouco mais de vida na obra. Tomar quebra nas pedras. Quando você for fazer vegetação e texturas em geral, o truque é... Você fazer formas regulares. E você criar padrões. Eu não preciso fazer todas as folhas. Pra dar a entender que aqui tem folhas. Eu preciso fazer algumas. Mais ou menos parecidas. Com distâncias similares. Pra dar essa... Essa... Esse efeito, né? Essa ilusão. De contorno, de forma. Um trabalho interessante. De textura, já. Esse farolzinho. O mar não vai continuar aqui atrás. Mais ou menos nessa altura. E se vai. Desse lado... Também a vegetação. Certo. Tá. O que que eu tô pensando aqui, né? Eu vou ter o azul do mar. Escuro. O azul mais claro do céu. Algumas nuvens. O farol branco e vermelho, como de costume. O verde da relva, aqui embaixo. O cinza das pedras. E... Pra fazer essa parte, eu quero dar a ideia de terra. Então, talvez aqui eu consiga encaixar um laranja. Ou um marrom alaranjado. Pra gente chegar nesse tom... Pra gente chegar nesse tom de terra simples. Talvez haja um caminho. Talvez haja também pedaços de folhas. Cabe tudo. Dá até pra adicionar algumas texturas aqui. Nas pedras. Nas pedras. E o sol... Vem desse lado. Então, a gente pode... Escurecer... Algumas áreas. Aqui estão do lado oposto ao sol. Pra começar a dar a ideia da forma que tem aqui. A casa praticamente está envolta na sombra do farol. Com apenas alguns detalhezinhos abertos, né? A porta. Talvez... Uma cadeirinha aqui fora. Uma sacola. Uns trapinhos. E... E... Bastante textura. Coisas acontecendo aqui. Terminar com o lado... O oposto dessas pedras. O oposto da sombra. E acho que podemos... Podemos começar com a aquarela. Isso aqui vai ser uma pintura bem rapidinha. Tenta manter uns 30 minutos. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu vou tentar tirar o som da minha geladeira de fundo, mas... Esse ruído, no fundo, é ela. Espero que não comode tanto. Ok. Podemos trazer... Antes de trazer a aquarela, vou colocar algumas informações de ondas aqui no ar. Pra dar essa ideia de movimento. Vamos ver o som da minha geladeira. Bem de leve. Ok. Vamos pra aquarela. É... Vamos começar então pelo céu, pelo mar, vamos começar pelo mar, porque a gente tem um azul mais escuro. Isso aqui na verdade, toda a paleta aqui ainda está suja de outras pinturas que eu já fiz, mas ainda dá para reutilizar as tintas e ela talvez não interfira muito. Como eu preciso de um azul escuro, eu vou usar essa daqui, que já está manchada de cinza, aqui é o meu potinho de água, a gente dissolve a tinta um pouquinho, traz ela de volta à vida e sem pegar muito da que está ali. Esse cinza eu gosto de guardar ele no canto, porque eu acabo usando ele em quase toda a pintura que eu faço, é uma tinta muito útil. Vou colocar o papel aqui do lado para vocês verem como é o processo. Agora eu vou utilizar algumas misturas de azuis, eu honestamente não lembro o nome deles, mas não faz muita diferença. A gente está buscando os valores, eu quero um azul escuro, vou misturar até que eu obtenha um azul escuro. Escuro do jeito que está na minha cabeça, talvez não do jeito que esteja na minha cabeça. Chegamos no ponto interessante aqui com esse azul. Agora... Mais uma vez limpo o pincel aqui na água. Eu vou, com o pincel ainda molhado, eu vou aplicar sobre o mar. Onde for mar, eu vou aplicar esse pincel molhado. Eles estão molhados com água ainda, e a água está um pouco manchada com a tinta que já está misturada lá dentro. Mas não muito. Então, algumas pinceladas. Tem que agir mais ou menos rápido, antes que elas sequem. E na verdade, agora que vem o azul. 2 Isso! 2 B 1 2 3 5 Não se assustem, a aquarela, conforme ela seca, a gente vai conseguindo obter tons mais claros, então o escuro que fica vai desaparecendo. Até certo ponto isso é interessante, mas depois, se você for atrás de uma tonalidade muito escura, talvez você precise aplicar várias e várias vezes, até você obter a tonalidade que você quer, e talvez o papel não aguente, né? É uma luta. Temos o mar, começo. Para o céu, vou utilizar a mesma combinação, o mesmo azul, no entanto, um pouco mais de água, o que vai torná-lo um tanto mais branco, um tanto menos forte, um pouco mais transparente, que vai permitir que eu faça um céu mais claro. E um detalhe é que quando a gente olha para uma paisagem, quando a gente coloca uma cena do mundo na paisagem, e essa cena tem o céu, e o céu está em evidência como é o caso dessa pintura, a parte mais mais escura do céu é a de cima. Então a gente pode começar por cima, nesse caso. Talvez não fique tão evidente, talvez não devesse ficar tão evidente pela posição como as coisas estão nessa pintura. Vamos lá. adiciono um pouco d'água, aqui embaixo, e puxo. Eu vou tomar cuidado para deixar algumas partes brancas mesmo, para dar ideia da nuvem. Conforme eu me aproximo do chão, ou seja, da base da água, a tonalidade fica mais clara. Nesse caso, talvez no céu aqui a parte mais clara que vai existir vão ser as nuvens. Então, esse é o meu claro clássico. Eu não quero nada menos claro do que as nuvens que estão aqui em cima. Ok. Agora, eu ainda vou mexer no céu, talvez ainda mexa um pouco no mar, eles não estão prontos. mas eu preciso que eles sequem antes que eu possa mexer neles. Então, vamos deixar o azul de lado por um tempo. Vamos trabalhar na terra. Eu tenho aqui um resto de amarelo. Vou limpar esse amarelo aqui na água. Vou limpar o azul na água. E com o pincel carregado, a gente pega um pouco desse amarelo. Percebe que ele não está de fato amarelo, bem clarinho. Amarelo Chapolin. Ele está sujo, sujo de azul, sujo da tinta que estava aqui antes. E é isso que a gente quer, inclusive. Talvez eu possa até pegar um pouco desse vermelho. Talvez aqui, entre os dois, eu consiga a cor de terra que eu procuro. Então, chegamos, né? Mais ou menos isso. Vamos lá. Satisfeitos? E a gente continua. Lembrando que ela vai escurecer mais do que... Aliás, ela vai clarear um pouco mais conforme ela segue. Vou colocar uns pedaços dela ainda aqui no meio do verde. Deixa eu transparecer. O que que é? O que que é? Terra e o que que é? O posto. Talvez mais aqui pra... Pra praia, a gente consiga pegar um pouco mais de água. pra transformar isso aqui num... Uma areia mais clara. Ok. Bom, tá. Estamos caminhando pra alguma coisa já. Vamos, então, pro verde. Sorte que eu já tinha um pouco de verde aqui. O mesmo procedimento. Um pouco de água. Pra reativar o verde que já tava guardado. Eu não limpei o pincel do amarelo que eu tava usando. Deixa que ele se mescle com o verde que a gente vai usar agora. Agora... Aqui... Vai ficar muita parte em branco. De propósito. Eu quero preencher elas depois com outras cores. Adicionar um pouco de flor, talvez. Eu vou dando essas tapinhas. Do pincel mesmo. Simplesmente soltar a mão. Sem pensar muito no que eu tô fazendo. Sem tentar procurar... Porque se... Ok. Agora esse daqui seca. Enquanto... Enquanto... Enquanto a gente pinta o farol. Como eu disse, né? A parte mais clara dessa pintura vai ser as nuvens. Então, eu não posso deixar o farol assim, sem pintar. Não posso pintar só a parte vermelha dele. Preciso adicionar ali alguma coisa. Pra isso, eu vou usar... Esse cinza. Eu vou pegar bem do cantinho. Vou pegar só um pouco dele. Com cuidado. Pronto. E agora a gente vê se não ficou muito forte. Se não ficou muito fraco. Perfeito. Escureceu o suficiente pra diferenciar o farol do fundo. O suficiente. Ok. Aproveitando ainda o cinza. Vamos fazer... As pedras. Pode até incluir um pouco de azul. Então, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto